Devido ao sucesso dessa nossa amiga que andava de taques junto ao muro do cemitério Só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motor cicleta E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, põe uma carona para o inferno! Não! Não fuja! Não fuja! Vem o que vira na troca! Vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Vem a força para o inferno! Não fuja, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegar-los! Vamos para o inferno! Vem! 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 Vocês aí! Vem! 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 Eu vou pegar-los! Eu vou pegar-los! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei, ei, vocês! Ei, vocês! Sim, vou pegar o futebol e não passar de morte para a lena! Ei, ei, vocês aí! Vocês aí! Não fujam! Não fujam! Eu vou te apanhar Ei, meu amor Quero um aparelho com o inferno Venha, ou eu vou te levar Para as cruzinhas Ei, você é meu cachaçinho Vou te amar com o inferno Ponte Eu vou acabar com o seu sentimento Ai Eu vou te apanhar Eu vou te apanhar Eu vou te apanhar